Arguido, sira o inicial RMJTSMB, O, P, M, A, A, G, M, B, J, G, B, no Arguida, na enrua, o inicial EB, no MB, quinta semana, né, mais ou menos, tuco se é roubalo, na companhia, o si membro, Polícia Nacional, Serviço e Investigação Criminal, submete-o no processo primeiro interrogatório e a Tribunal Distrital dele, também cumpre-o na hora, cito nulo, resto em rua e acela a detenção, Polícia. Arguido RM, no dar Diretor-Geral Direção, geral ter as propriedade, tuir mandado detenção no Tribunal, o número crime 0077-20.pzzcc, e a loronção o racional fulane, o de detenho na busca domiciliario, barguido, nha canar fati, no residência, o de recolhe documento no prende objeto, nebe, e a relação ao factos investigação. Mandado Tribunal Haruka, ba pensi, cadac, argüido, desconfia, comete crime a bujo poder, dano agravado, falsificação agravada, falsificação documento, ca notação técnica, no corrupção passiva, acto ilícito. Nunei, a loronção o raciocínio fulane, pensi, continuo a executa, mandado Tribunal, ba, sef, suco, manleuana, JTS, se fialdea Lisbutac inicial A, ZG, no JZB, no dar delegado Lisbutac, inclui oknum pentelida, no habitante 9, 5, NB, disconfia, van Rai, o medida besicatarecida, ba, agência transporte, BK, o documento completo. Arguido JTS, ZGB, no A, ZG, no dar autoridade local, momento neba, saissasin, rodeassina documento van Rai, no Arguido MB, EB, no Arguido Siraceluk, no dar 9, 5, Rai, nebe, fan Rai. Mais beantes, ne Arguido EB, o MB, ateten, Rai, ne Sirania Aman Matbianona, ocupa, ihatina, rihunida, atusia, ualunulu, ihatempu, neba, sirauza, hodihalotos, no Natar, hafeine, ihatina, rihunrua, sanulu, ressin rua, faluga, bacidadão estrangeiro, no Timorua, nida, hodihari, fatin, resiklazen, ihat area Lisbutac, totinan, rihunrua, sanulu, ressin itu, ma, contrato, ne, termina. Ma, ibe, cidadão, inicial, J.D., nebe, maxus, peitu, e, be, ho, MB, foaluga, rai, banian, ne, la, concorda, tamba, considera, rai, ne, pertence, ba, estado. Nune, Arguido Siraceluk, tamba, sirai, certificado, rai, russi, teras, propiedade, no Sassimba, rai, ne, se, hija. Proceso, primeiro interrogatorio, ne, preside russi, juiz, Proceso, Ivan Suritai, Ministerio Público, representa russi, procurador, Matias Soares, Arguido Siraceluk, en asistencia legal, russi, advogado privado, Manuel Tilman, Fernando da Costa, Cancio Freitas, no, defensor público, na INROA, Quereno dos Santos, XEMEN.